Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Estou aqui só para dar um aviso rapidinho. O que aconteceu? Recentemente a gente teve disponível aí pra nós a nova dublagem de One Piece que saiu na Netflix e eu pensei em fazer um vídeo comentando minha opinião sobre, logo depois de assistir de conferir, como é que ficou. Dando minha opinião e conversando sobre com vocês. Só que antes de eu fazê-lo, o Nascente, que eu creio que vocês conhecem, me chamou para fazer um vídeo com ele sobre o mesmo assunto. E eu decidi fazer com ele, que eu acho que fica muito mais divertido do que só chegar a fazer um vídeo sozinho assim. Então o vídeo foi postado no canal dele e eu queria redirecionar vocês pra lá, certo? Nascente iniciou esse novo formato de vídeo assim, meio podcast. Então ficou eu, ele e mais um amigo nosso conversando, que ficou muito mais divertido do que se fosse só eu fazendo sozinho. E lá tem a minha opinião e a gente tem debate sobre, então queria convidar vocês a assistir. E por isso um vídeo bem rapidinho aqui no layout de live vazio mesmo. Só peguei o layout da live pronto aqui, que tava só pra falar com vocês pela webcam mesmo, de qualquer jeito. Só pra realmente avisar vocês, porque muita gente me perguntou a minha opinião sobre, então por isso eu pretendi fazer um vídeo. Então está lá no canal Luz Checkpoint. Então vai lá, dá uma conferida, aproveita, olha os vídeos do Nascente, ele faz um conteúdo muito bacana. Se quiser se inscrever no canal dele, é muita gente boa. E eu imagino que a gente possa manter esse formato para continuar opinando sobre as possíveis próximas dublagens, próximos segmentos, na verdade, da dublagem, dos próximos arcos que forem saindo, a gente pode talvez voltar a se reunir nós três e conversarmos nesse mesmo formato. Meio que fazer uma sequência desse vídeo, eu acho que é uma boa ideia, acho que vai ficar legal. E é só isso mesmo, o link está na descrição, vão lá conferir, ficou bacana. Agora eu vou deixar esse vídeo vazio, só pra ele ter uma duração decente, né, porque se alguém olhar por fora o vídeo com um minuto, vai ver que eu não estou falando nada e vai desistir. Mas na verdade esse vídeo existe, de verdade, minha opinião está sendo dada, tem um vídeo legal lá só pra isso, só que não está aqui, está lá no outro canal. E eu quero que vocês cliquem, que vocês vejam, ficou bacana. Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo, de fato, aqui no canal, onde vai ser provavelmente sobre a temporada que eu estou assistindo agora, certo? Até mais. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto